O Ministério da Saúde anunciou na sexta-feira dia vinte e nove a prorrogação da campanha nacional de vacinação contra a gripe para até trinta de junho em todo o país. A terceira e última fase teve início no dia onze de maio com prioridade aos grupos formados por pessoas com deficiência crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puertas, professores e pessoas de cinquenta e cinco a cinquenta e nove anos de idade. A meta é vacinar noventa por cento dos grupos prioritários, porém, até o momento, foram vacinadas apenas vinte e cinco vírgula sete por cento de trinta e seis milhões de pessoas estimadas nesta terceira fase. Em Orofino, atendimento oferecido na unidade básica de saúde ao lado da antiga rodoviária. A enfermeira Camila Bonini reforça o alerta para a importância da imunização. Então, né? A nossa campanha da gripe então prorrogou até dia trinta agora de junho. Então, tá alertando a população que ainda tá tá em tempo, né? A gente tá procurando a sala de vacina perto da antiga rodoviária das oito às quatro e meia, tá bom? Para tá adquirindo, né? A vacina da influenza para os grupos, tá? São os idosos, os adultos de cinquenta e cinco a cinquenta e nove anos, crianças, motorista, professores e qualquer dúvida pode tá ligando três quatro quatro um trinta e um onze e também alertando para a vacinação do sarampo que é de vinte a quarenta e nove anos, uma dose extra, né? Mesmo a pessoa já vacinada vai tá recebendo essa dose extra do sarampo, só procurar a sala de vacina, tá bom? E reforçando também para as mães não deixarem de levar as crianças para vacinação de rotina. Nós estamos fazendo normalmente levar a carteirinha e levar as crianças não deixar atrasar. Muito obrigada, bom dia. Tchau. 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 Tchau.